Falar em mim, Espírito Santo vinde, falar em mim, Espírito Santo vinde, orar em mim. Vinde curar, vinde libertar, nossos corações de toda opressão, vinde transformar, vinde incendiar, traz fogo do céu nesse lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Amém.